Que caraca! Bom, você quer ver o nome da nossa música? E essa música eu dirijo pra todos vocês que vieram aqui hoje. Por um monte de interesse, pela paciência, por sair de casa. Por isso aqui foi feito pra todos vocês, meu irmão. Eu gosto de ouvir o Jorge. E sem vocês, nada é difícil pra você. Então, essa é o patrão que vocês estão aqui. Que se chama These Days. Uh! 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 Um... Uh! 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 Yeah! Música Música Música